bom então vamos analisar esse YouTube o canal da vez é o canal tá gravando lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo recomendo você deixar o teu like nesse vídeo compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos então deixa sua aqui nos comentários como sempre só eu preciso passar três informações para você sobre o canal tá gravando a primeira informação a gente vai encontrar ela aqui na aba vídeos tá nós precisamos saber qual o vídeo mais antigo do canal e o vídeo mais antigo foi postado há cinco anos atrás e teve 49 mil visualizações agora precisamos saber qual o vídeo mais popular do canal o vídeo mais popular do canal foi postado há dois anos atrás e teve 4 milhões de views sabendo dessa informação precisamos saber agora qual o vídeo mais recente do canal o vídeo mais recente do canal foi postado a seis dias atrás e teve aí 230 mil visualizações sabendo de todas as informações agora vamos aqui no nosso site de análise aqui no nosso site de análise eu preciso passar também três informações para você sobre o canal tá gravando a primeira informação que ele já postou 262 vídeos e hoje ele tá na marca aí de um milhão de inscritos e o canal dele foi criado em 2014 e nos últimos 30 dias ele conseguiu 10 mil novos inscritos teve uma queda de 50% tá e também teve a marca aí de 3 milhões de views tá teve uma queda aí de 15% mas o o que interessa para nós são esses números aqui ó esse daqui de cima são seus ganhos mensais e esse daqui de baixo são seus ganhos anuais como sempre vamos fazer o nosso bloco de nota para tela e vamos pegar aqui o menor valor mensal pessoal nós pegamos o menor valor porque nós não sabemos o valor exato aquele dinheiro que vai para sua conta bancária o que nós fazemos aqui é chegar o mais próximo do seu faturamento tá bom então vamos gravar essa informação aqui no nosso bloco de nota 856 dólar vamos aqui no Google para saber quanto é que tá o dólar hoje hoje o dólar tá custando cinco e dezesseis então vamos colocar aqui ó 856 dólar que dá um total de quatro mil quatrocentos e treze reais e dezenove centavos tá vou pegar essa informação aqui vou gravar no nosso bloco de nota é isso aí pessoal agora precisamos saber o seu faturamento aí dos 12 meses tá então vamos aqui no nosso site de análise e também vamos pegar o menor valor que é dez mil e trezentos dólar tá vamos aqui no Google saber quanto isso dá em real dez mil e quatrocentos e trezentos dólar dá um total aí de cinquenta e três mil cento e dois reais e sessenta e oito centavos tá vou pegar essa informação e vou gravar aqui no nosso bloco de nota é isso aí pessoal já tenho todas as informações e vou passar ela para você a primeira informação sobre o canal tá gravando é que eles têm um faturamento mensal aí pegando o menor valor em torno de oito centos e cinquenta e seis dólares dólar isso em real dá quatro mil quatrocentos e treze reais e dezenove centavos já o faturamento dos últimos 12 meses chega na marca de 53 mil cento e dois reais e sessenta e oito centavos lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos então deixa sua aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui até a próxima fui